Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do EA Mod Boys Bom, hoje a gente tá com o buzul da hora aí, ó O ônibus da Hyundai, cara Ó que bonito A buzina Buzul legal, cara, o nome vai tá aí no título certinho, ó Deixa eu mudar a câmera aqui pra gente ver os detalhes Bacana, mano Buzul da Hyundai, mano, nunca tinha visto Universe Express Ó, do Vietnã Top, hein, véi Parece uma boata, ó A traseira do ônibus Universe Mobile Nobile Tracomeco Um Hyundaizinho aí da Comitraveco Legal, mano Olha essa poltrona, cara Todo reclinado, parece cama Olha aí Corredor do ônibus Caraca, mano, você vai deitado, véi Olha isso E são dois andares Que top, cara Tem uma TVzinha ali, ó Parece uma boatezinha Buzul legal, hein, pessoal Top, hein Ônibusinho da Hyundai Olha o interior aqui Olha, tem uma TV aqui pra nós também Cheio dos espelhos Bonito, mano Olha aí Tem um somzinho Um GPSzinho ali embaixo Olha o painel Computador de bordo Bacana, cara Bom, vamos lá Gostei do ônibus, hein Deixa eu ligar os faróis Beleza Olha aí Que maneiro, véi Ônibus bacana, hein Senta o dedo no like aí, pessoal Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Quem ainda não é inscrito Tá, vamos fazer uma viajona aí 600 quilômetros Estamos transportando empregados Lá pra rodoviária de Taubaté Mano, esse ônibus tá um ronco bonito, hein, véi Passando aqui na represa Curti demais, hein Pra versão 1.28, tá, pessoal Vou tá deixando o link dele aí na descrição Quem quiser baixar Muito top mesmo Curti, cara Ônibusinho do Vietnã Legal, cara Olha aí o lado de cá Tem vários comandos aí Show demais Vê o limpador Massa Divisa de Estado Do Mato Grosso, São Paulo Topado o buzão, hein, pessoal Então vamos aí Pega pipoquinha E vamos curtir a viagem Vamos nessa Música 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?